Oi, meus amigos, boa tarde. Bem, eu vou fazer a série para vocês, tá? Sobre jejum, porque foi, fiz a enquete, quem ganhou aí, né? Fiz aqui na comunidade, que não participou. E quem ganhou a enquete foi o jejum, falar sobre o jejum. Então, vou fazer uma série, tá? Sobre jejum, gente. Qual o tempo mínimo de jejum, né? Como jejuar, de que forma jejuar, né? Quais são os tipos de jejum que existem. Então, tem muitas pessoas que não sabem fazer jejum. E às vezes, ah, porque Deus não aceitou meu jejum, Deus aceitou meu jejum. Então, tudo isso eu vou estar falando para vocês, tá? Porque tem jejum também que Deus não aceita, não é? Ah, vou ficar com abstenção de alimento e Deus vai receber. Não, não é bem assim. Então, eu vou estar te explicando tudo sobre o jejum. E saiba de uma coisa, gente, que jejum agrada muito, mas muito, o coração de Deus, tá? O jejum, gente, ele traz inúmeros benefícios, né? O jejum espiritual, que eu estou falando, não é? Jejum intermitente, jejum para emagrecer. O jejum espiritual, que ele também contribui para o teu porte físico. E para a nossa saúde, sim, gente. Mas só que o que eu vou estar esclarecendo para vocês, falando para vocês, é sobre o jejum espiritual. Também falando para vocês experiências que eu tive relacionado ao jejum. Quais são os benefícios que o jejum traz para nós? Talvez você já tenha 20, 30 anos, 50 anos de crente e não saiba jejuar. Então, me acompanha aí. Já deixa um comentário aí para me ajudar e já compartilha com os amigos. Tchau, tchau. Obrigado.